É, rapaziada, mano, esse vídeo eu quero que vocês assistam ele até o fim, mano, até o fim, porque eu abri meu coração pra vocês, eu abri meu coração pra Nath, e sim, rapaziada, eu vou pedir a Nathalia e a Victoria, a Nath, como vocês conhecem, em namoro, mano, então assiste até o final, mano, não pula não. Ai, meu Deus, caiu aqui, e meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, e é isso mesmo que vocês viram, rapaziada, nesse título e nessa thumb, adeus vida de revoada, porque, mano, o meu coração está apaixonado, rapaziada, é isso mesmo, eu vim aqui nesse vídeo de hoje, falar pra vocês que eu vou pedir a Nath, Nathalia e Victoria, em namoro, rapaziada, mano, vou jogar rosas pra ela, vou fazer de tudo pra aquela menina, porque, velho, é, rapaziada, mano, essa notícia, eu acho que é o que vocês mais queriam ouvir, eu falando, tá ligado? Sim, gente, eu vou pedir a Nath, em namoro, mano, isso mesmo, mano, eu tô muito, muito nervoso mesmo, ninguém aqui sabe, tem uma rapaziada ali, mano, eu vim aqui sozinho, tá ligado? Eu falei, gente, fala pra lá, deixa eu ficar aqui um pouquinho sozinho, que eu quero conversar com vocês, tá ligado? Então, gente, agora é a hora da verdade, demorou? Seguinte, eu conheço a Nath, mano, há mais ou menos uns 6 anos já, desde quando ela tinha 14 anos, mano, isso mesmo, eu fui o príncipe dela na festa de 15 anos dela, tá ligado? É, isso marcou muito a minha vida e é muito a vida dela também, porque é a passagem de uma menina, né, pra uma mulher já, desde então a gente sempre foi muito junto, muito unido, E, gente, só pra vocês terem uma ideia, mano, de quanto tempo eu conheço a Nath, foi antes de eu criar o meu canal do YouTube, mano, então, mano, eu conheço ela muito bem E hoje, é, eu vim aqui falar pra vocês que meu coração é todinho dela, agora só falta ela aceitar meu pedido de namoro, é, vai ser muito legal, mano, o que eu vou fazer, porque é o seguinte Vim falar pra vocês que eu vou pedir ali namoro, tá ligado? Ninguém aqui em casa sabe, então eu vou falar pra rapaziada que eu vou pedir ali namoro E hoje, rapaziada, é sexta-feira, dia 10 de junho, mano, falta 3 dias pro dia dos namorados, é, amanhã já vai ser sábado, dia 11, e dia 12, no domingo, já é dia dos namorados Então, mano, eu vou preparar o melhor pedido de namoro pra Nath no dia dos namorados, mano, é isso aí, hoje à tarde eu já vou sair pra comprar as alianças, vou sair pra comprar a decoração Eu quero fazer uma festa aqui em casa, tá ligado? Chamar a família dela, chamar meus pais, chamar os meninos que estiverem aqui na casa, tá todo mundo convidado Quero fazer um caminho de rosas pra ela quando ela chegar, tá ligado? Com vela, e eu quero me declarar pra ela, mano, vai ser muito lindo Então, mano, hoje é um vídeo diferente, rapaziada, hoje é o vídeo que eu vou pedir a Nath em namoro E, mano, vai ser muito incrível, de verdade Eu tô com um pouco de frio na barriga, mas é isso, mano, eu vou falar pros meninos que estão aqui Eles vão zoar, claro, mas, mano, é o que o meu coração tá sentindo, tá ligado? Gente, deixa eu falar pra vocês, vocês estão meio aqui de boa, e vocês são os primeiros a saber Então vocês são aqui, ô fera da puta Mas vai parar com a revoada nessa porra Mano, nesse dia dos namorados, eu vou pedir a Nath em namoro Eu vou, mano, eu vou, mano Valeu, velho Você tá feliz com a pessoa que você gosta, tá ligado? E é isso, mano Valeu, amigo A gente vai fazer, te perguntar Ah, cara, né, né, né Vai fazer tipo um vídeo especial, coisa que eu vou fazer aqui em casa Então, eu vou explicar pra vocês, eu vou fazer aqui em casa, desde aquela porta até aqui Ah, legal De pétula, de flor, de coraçãozinho Coração Mano, vai ser um bagulho muito da hora, se você estiver aqui no domingo, cola aí com a Manu É, eu comprei uns presentinhos pra dar tipo dia de memória Vai ser mais ou menos na parte da, tipo na Você já usou aí o Zip Paint dele Ah, na sua boca Eu gravo um vídeo Mano, eu acho que ela vai aceitar, né Ah, tem que aceitar É, eu vejo, tipo assim, quando você está, tipo, junto, tipo assim, junto eu falo assim, tá, enrolei junto Ela olha, sei de um jeito diferente, tá ligado É, e eu também Isso, você também Olha de um jeito diferente, que é tipo, de gostar Não é tipo, só de, ah, a pessoa é bonita, não é, tipo, de gostar mesmo, tá ligado Vocês têm uma história também, né É verdade, mano, a gente tem uma história muito antiga Mano, faz seis anos, igual eu tava falando E é igual, é, mano, seis anos que a gente se conhece Eu conheço a Nath desde que ela tinha 14 anos E aí, papai, tipo E você tinha 17, né? Não, eu tinha, é, eu acho que sim É, eu acho que eu tinha 17 anos, mano Você ia lá na casa, você não tinha nem carteira Você ia de hora É, eu ia, bicho, mano Você dirigiu sem carteira? Dirigiu, nossa E aí, eu volto a escola de ônibus? Gente, é o seguinte Igual o Gui falou, mano É, eu e a Nath conhecemos muito A gente vai pro Raulê junto, tá ligado? E eu e a família dela, mano É muito próximo, mano Eu amo a Sarah Eu amo o G, tá ligado? Que são os pais dela Mano, eu chego a final de semana Eu vou pra casa deles, mano É, é muito divertido, tá ligado? A gente, a gente se gosta muito Dá pra ver A minha família gosta muito da família dela Os meus pais gostam dela, tá ligado? Então, mano, não tem porquê dar errado Eu acho que vai dar muito certo isso E, mano, eu tô muito nervoso, tá ligado? Eu queria poder contar tudo aqui nesse vídeo O que o meu coração tá sentindo, tá ligado? Mas eu tô muito nervoso Não sei nem bem por onde começar Mas é basicamente isso, mano Eu e ela se dá super bem A gente respeita um osso, tá ligado? Sempre foi assim A coisa mais importante é a família, mano Tipo, como foi criado, educado e tudo mais Então, mano, minha família dá super bem com a família dela Eu me dou bem com a família dela A família dela se dá bem com a minha família Então, mano, eu acho que vai dar muito certo, mano Vai ser muito da hora, tá ligado? Ai, rapaziada, mano Eu não sei como que eu falo, velho Tipo assim Ó, eu vou falar de ontem Velho, ontem a gente foi num rolê Foi a família da Nath, mano E eu parece que sou da família, tá ligado? Mano, eu percebo que quando ela olha pra mim Eu olho pra ela, velho Tipo assim, o sentimento baixa, tá ligado? E a gente já namorou A gente já ficou depois A gente, tipo, às vezes ficam Então, tipo assim, mano Tá na hora, tá ligado? Tá na hora A gente é muito amigo, muito apegado Acho que não tem nada pra dar errado Eu acho que um relacionamento, mano As pessoas têm que se ajudar Elas têm que ser parceiras uma da outra Elas têm que ser amigas Elas têm que compreender o lado da outra Tá ligado? Porque nem tudo, tudo, tudo nessa vida São rosas e flores Mano, é sério Um relacionamento é difícil Ainda mais eu Ai Ainda mais eu Ainda mais eu e a Nath Que tipo assim Vivem nesse mundo de internet É... A gente soube amadurecer muito com isso Tá ligado? É muito difícil É muito complicado Porque... Mano Pagô é louco, filho Rapaziada Descatalhada aí no mundo afora E querendo um corpo No um do outro É difícil Segurar o ciúme Mas mano, brincadeiras à parte Tipo A gente se gosta muito Tá ligado? Eu percebo isso Então eu vou arriscar Fazer o pedido de namoro E eu acho que ela vai aceitar sim, mano O que vocês acham aí, rapaziada? Deixem nos comentários aí Se ela vai aceitar meu pedido de namoro Porque velho De verdade, minha mãe Eu tô muito nervoso Tá ligado? Eu acho que ela vai aceitar Porque a gente se gosta demais Mas vai saber se ela não tá na mesma vibe Tá ligado? Às vezes ela... Ah, eu não quero namorar agora Tá ligado? Pode ser que sim, mano Às vezes eu tô dando uma bala fora Mas eu acho que sim, mano Porque a gente se gosta demais A nossa família gosta demais Tipo O nosso vínculo de amigos São os mesmos Então a gente sempre tá fazendo As mesmas coisas juntos E isso que é muito da hora Tá ligado? Tipo Os mesmos amigos dela São os meus amigos E os amigos dela São os meus amigos Então, mano A gente sempre vive junto E eu acho que vai pra frente, mano Deixa nos comentários aí O que você acha disso? Dessa atitude que eu tô tendo Tá ligado? Porque, mano De verdade É um passo, mano É um passo importante Na minha vida Tá ligado? É... Eu não penso em namorar Só por namorar Tá ligado? Eu penso, tipo Em construir família Eu penso em casar Tá ligado? Eu penso no futuro Na casa Nossos filhos Nossos caixão Nath Namora comigo Namora Tipo Eu penso em tudo isso Tá ligado? Em questão financeira Como vai ser a nossa casa Daqui uns 10 anos Tá ligado? Como que a gente vai ser Mano Eu vejo que tudo isso Que foi criado Na nossa vida É a base Do novo recomeço Tá ligado? A gente aprendeu A gente errou A gente acertou A gente já construiu Uma blindagem Contra o nosso amor Tá ligado? A gente, mano Nada mais nos fere É... A gente, mano É blindado contra Todo móvel que tem Então eu acho que Essa é a hora Tá ligado? Nada mais vai separar a gente Nada mais vai fazer A gente brigar à toa Nada mais vai fazer A gente discutir Que eu acho que é Uma coisa chata na relação Mas, tipo A gente já aprendeu Com tudo isso Com todos esses anos Juntos, né? Juntos e não juntos E essa, mano É uma nova fase da minha vida E eu espero muito Que vocês apoiem isso, mano A Natsy sempre foi Um bebezinho pra mim Eu quero pegar a Natsy Colocar dentro do potinho Assim, guardar ela E ninguém toca, tá ligado? Ninguém mexe Mano, eu não... Vixe, mas se eu pudesse Guardar ela no potinho Eu guardava, tá ligado? Tipo, esse mundão doido aí Não queria nem que ela Tipo, fizesse nada, tá ligado? Eu queria, tipo Você vai ficar aqui Nesse potinho Eu vou te alimentar Da comidinha da água E você fica viva É isso, tá ligado? Eu gosto de cuidar De cuidar assim Mas, mano Eu sei que cada um Tem essa responsabilidade Ela não pode viver Dentro do potinho Meu Deus do céu E é isso, rapaziada Vocês gostou, mano? Vocês apoiam Esse novo casalzão aí Deixa o like, tá ligado? Deixa nos comentários, mano Rapaziada Não conta pra ela, mano Porque ainda Eu vou ter que elaborar tudo Eu vou lá comprar aliança Eu vou gravar pra vocês Eu vou comprar decoração Eu quero fazer um bagulho Bem da hora aqui em casa Mano, eu quero fazer Bem aqui, tá ligado? Tipo, aqui na sala Com a nossa família Com bastante vela Bastante decoração por aqui Aqui nas escadas também Arrumar toda essa bagunça aqui Tipo, mano Eu quero fazer um pouco da hora Tá ligado? Então, eu acho que vai dar certo Foi um vídeo mais me abrindo pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Demorou? Se você gostou desse vídeo, mano Deixa o like Eu vou deixando ele por aqui Porque agora eu estou saindo Pra comprar as alianças Pro pedido de namoro, mano Então, espero esse vídeo Vai ser bem da hora Vai ser bem legal Vou comprar decoração também Vai ser muito louco Então é isso Espero que vocês gostam da nova fase da minha vida Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau.